Olá, você está ouvindo o FolhaCast, o podcast da Folha de Londrina. Eu sou o repórter Pedro Moraes e vou entrevistar o delegado aposentado da Polícia Federal, Gerson Machado. Seu trabalho deu origem à Operação Lava Jato e também a inspiração para o seriado O Mecanismo, disponível em sua segunda temporada no Netflix. Vamos acompanhar? Vocês têm medo do quê? O apoio do Ministério Público? Eu derrubo o esquema inteiro. Ou vocês têm medo de descobrir de onde vem o dinheiro? Eu queria saber primeiro, Gerson, como é que você se sente retratado ali? Porque o Celton Mello faz um personagem, obviamente é baseado em você, mas é livre, né? Foi criado para a série, mas é um personagem que todo mundo, quando termina de ver a série, vai querer saber quem é o personagem, né? Quem é que ele se refere na vida real. E faz um personagem, não sei se você viu a segunda temporada, muito perturbado. A sua questão médica é depressão, que não tem nada a ver com perturbação, com loucura, né? E aí fica aquele personagem completamente louco, perturbado e até fazendo um trabalho ilegal, né? Que age por trás ali e faz uma investigação paralela e que a parte do trabalho da Lava Jato se baseia em um trabalho irregular. Então, é uma coisa muito delicada. Eu queria saber como é que é o seu ponto de vista, você que ali na própria entrevista diz que os seus colegas chamavam de paladino da ética e tudo. O retrato que você mostra no seriado é um pouquinho diferente, né? Eu queria que você falasse um pouco da realidade, para fugir um pouco dessa imagem do que é a imagem do que é mostrado no seriado. É, a versão do paladino é a dele, né? Não é a minha exata, não. Mas uma coisa que eu tenho que dizer é que o nome Mecanismo ficou muito bem ligado ao meu pensamento, sabe? Que eu sempre, desde criança, sempre gostei de entender o porquê das coisas, né? Então, eu sempre gostei de entender tudo direitinho. Alguma vez você se referiu ao esquema como um mecanismo ou não? Ah, é como um sistema, né? Um sistema neoliberal que manipula mesmo, né? Eu sempre, uma coisa que sempre esteve em mim, isso faz mais de 20 anos, né? Foi uma compreensão crescente de que todos, precisa ser cumprido o artigo 205 da Constituição, que é, educação é direito de todos, dependendo do Estado e da Família, com o apoio da sociedade, desenvolver o educando para o exercício da cidadania e de uma profissão. E aí eu estudei a lei de 13 bases da educação, e descobri cada vez mais, e defendo isso com fé e paixão, de que só cumprindo esse artigo para todo o povo, que nós teremos a efetivação do artigo 1º da Constituição. E diz lá, todo o poder emana do povo, que será exercido por ele diretamente ou por meio de representantes, que são políticos. Entendeu? Então, eu defendo isso crescentemente, isso que eu defendo no meu trabalho, defendo na minha família, defendo onde eu estiver, no mundo inteiro. Entendi. Tem que lutar por isso. Porque o povo precisa entender o que tem por trás da... Eu vejo que a vida, que o mecanismo, o sistema, é um teatro para o povo. Na verdade, o que eu vejo... Até uma época eu falei com o Sérgio Moro, outro juiz, o que eu vejo na política é um teatro, que os políticos são marionetes de quem financia a campanha deles. E não é do povo. E o povo fica com o espectador, vendo tudo isso, e torcendo para melhorar para eles, dizendo que não melhora o povo. Agora, você está afastado do trabalho e está aposentado hoje. Tem um jeito aí desse caminho de educação, ser um jeito de você voltar a trabalhar? Não, na verdade, trabalhar no que você fala? Não, não sei. Isso aí você tem um raciocínio muito claro sobre isso. Você poderia trabalhar com educação muito bem. A partir do seu conhecimento como delegado. É, mas aí tem que ver se as escolas, os educadores, que teriam esse interesse, né? Porque as escolas são serviços públicos concedidos, né? Então, se não diretamente pelo Estado, que tem os políticos por trás, se não pelos concessionários, que também recebem benefícios do Estado. Aí, será que iriam ter interesse de que o povo fosse educado? Agora, Gerson, me diz uma coisa. Esse tempo que você está afastado, como é que você está se sentindo? Porque você era um homem produtivo, né? Estava trabalhando com um tema pesado. Como é que é estar com a chuteira pendurada aí? Está sendo fácil para você? Como é que você passa esse seu tempo aí? Porque o personagem lá do Celton Mel não para de trabalhar, né? Ele continua com os arquivos e fuçando as coisas. Mas você está aposentado. Como é que é estar aposentado? Não, na verdade, eu sempre estou aposentado. Na verdade, eu não pedi a minha aposentadoria. Eu fui aposentado por um diante de uma conjuntura dentro. Dar um tratamento ao seu ambiente de trabalho, entendeu? Falhou um pouquinho. Eu tive que não entender. Falhou um pouquinho. Você falou que foi aposentado por uma conjuntura. É, na verdade, eu tive que entender também esse mecanismo. Como é que eu vou te explicar? O departamento tem um problema sério de ambiente de trabalho, na minha visão. Eu já falava que tinha esse problema desde 2007. Eu pedi para se fazer um tratamento no ambiente de trabalho porque estava se começando a ter muito suicídio, muita briga interna, entendeu? Eu não sugeri fazer um convênio com a universidade, mas não quiseram fazer, entendeu? Com o Elmaso. É, com o Elmaso. E a administração, não sei por quê, pauta de dinheiro. Foi feita uma norma para quem tivesse um problema psiquiátrico, emocional, alterado, que tivesse um acompanhamento médico, psicológico, entendeu? Foi feita até uma norma. Oi? Não houve esse tratamento? Foi feita a norma, só que não foi feito, não foi dado o cumprimento, segundo as informações que eu tenho, porque não tem dinheiro, verba, para contratar mais pessoal, entendeu? Inclusive, no próprio sindicato dos psicólogos. E eu fui entender isso lá na frente, né? E começou a ter muito suicídio no departamento. De 2012 a 2014 foram 27 suicídios no Brasil, 13 em Londrina. E um deles um agente da minha equipe, entendeu? Então, quando um dos meus aposentamentos, o médico falou até no atestado que eu levei para a junta, de que eu podia voltar, mas sem arma, gradativamente. Mas a junta decidiu aposentar. E não falou mais nada, não se fala mais nada. E pelo que eu fiquei sabendo, teve várias aposentações, por invalidez. E eu, como não tive apoio da administração, o que eu ouvi foi, ah, Gerson, limpa as tuas coisas e vai cuidar da tua família e tal. Então, eu fui. Eu conversei com a família e falei, ah, Gerson, ficar nesse ambiente sem ter cobertura, sem motivação, eu vou cuidar e lutar pelas minhas causas, principalmente essa da educação cidadã, para quem quiser, entendeu? Agora, me diz uma coisa. Daquele personagem lá do Celta Almeida, o que que você reconhece como verdade, como seu, Gerson? Ah, a verdade é a obstinação, porque ela aí vai chegar. Me conta dessa ideia, você paraleia, você falou da obstinação aí, porque eu acho que o Celta Almeida faz um Gerson, faz o Rufus dele lá, meio malucão, e você não é malucão. Isso que é uma coisa que me incomoda. Pô, não é possível que o delegado da Polícia Federal seja doidão, assim. Não, mas isso aí, isso aí, a minha visão é um... eles precisam dar uma dramatização à trama, né? Pra você atrair, não é? Como é que você tá... como é que você vê hoje, Gerson, a Lava Jato no caminho que tá, assim? Você que... você... a partir do seu trabalho que surgiu... você puxou a primeira linha do novelo, né? E... E o Alberto e o Zé Janete. Isso. Como é que você... o que que você... Deve ser uma surpresa, de alguma forma. A gente já tem dois presidentes, ex-presidentes presos, né? A gente tem, sei lá, quantos governadores enrolados nessa história. É... tudo a partir do nome que surgiu dessa operação, nesse posto de gasolina aqui, né? Dessa... desse caminho de lavagem de dinheiro aqui em Londrina, né? Como é que é pra você hoje perceber que o teu trabalho valeu a pena, né? Eu sempre trabalhei, a Valéria sempre me conteve, assim, desde que eu era da Receita Federal, eu já investigava essas situações todas, né? Até uma época eu respondi um processo na Receita Federal, porque eu acessei lá indevidamente uma pessoa, eu falava, é... Eu acessei indevidamente? Não, eu tenho a senha. Se eu acessei, é porque eu tenho acesso. Agora, se eu tenho uma norma proibindo, então... Precisa ter lei pra isso, né? E também, se eu não puder acessar... Agora, de eu revelar a história. Agora, porque eu acessei, então... Eu gostaria, gostava de entender quem que eu tava trabalhando, onde eu tava pisando. E lá naquela época eu já tinha recortes lá da Odebrecht, envolvida com a Caixa Econômica, em 1991. Nossa, que... É... Mas, é... Agora, não, não, o dia que você for delegado ou alguma outra coisa, porque eu não era, né? Aí você vai. Tá bom, eu fiquei esperando o momento certo, mas... E Londrina, na época em 98, do escândalo da Amacomurbi, eu também queria participar, mas... Sempre ajudando as pessoas, né? Eu falava, gente, tem que participar, tem que ter educação cidadã, tem que mobilizar. Porque os políticos vão fazendo, né? A política é assim, a política e o sistema capitalista neoliberal, na minha visão. Então, ele tá sempre ajudando, né? E querendo que o povo não seja educado. Você gostaria de estar trabalhando hoje ainda, no meio dessa operação? Ah, eu gostaria, sim. É... Mas pra eu voltar, eu teria que pedir. Aham. Eu... É... Pessoalmente me sinto indignado com isso, de eu ter que pedir. Não vou pedir. Também ninguém pediu pra eu voltar, né? É... Uma vez, eu perguntei no fórum de Londrina, aí, um amigo meu, o Sérgio X, falou assim, Ô, doutor, você não queria voltar lá? Eu falava, já? Eu falava, rapaz, eu não pedi pra sair e não vou pedir pra voltar. Aham. Trabalhava. Pra isso, o departamento teria que mexer nessa questão aí da... Das aposentadorias, dos ambientes de trabalho, entendeu? Eu não sei o que que eles não querem, mas eu falei, olha, se eu entrar, eu vou querer apurar, é tudo. No seriado, inclusive, o Ibrahim, que é o Youssef e o Rufus, tem uma relação de amor e ódio. Parece que eles são a mesma... fazem parte de faces diferentes da mesma moeda, até, né? É... E você não tinha relação nenhuma com ele, próxima, né? Você conhecia que essa cidade aqui é pequena, né? É, conhecia ele de 1990, a primeira vez que eu conheci ele, já conhecia a família, né? A família tinha uma história de contrabanda dentro da história. Em 1990, ele caiu lá pro federal, prendeu com ele com contrabanda, né? De mercadorias proibidas, trazidas num avião, ficou assim. Agora, você se considerou que em algum momento você ficou fissurado por prender ele, como virou uma coisa assim, uma coisa de justiça sua, virou um desejo forte seu e você pode ter ultrapassado barreiras, alguma coisa, ou não? Não, não é que ele virou um desejo forte. Eu fiquei indignado de ficar sabendo que o que ele estava mentindo, estava ocultando dinheiro, parece que 20 milhões, não lembro mais a cifra que ele falou pra mim. E aí eu falei pra ele que ele tinha que entregar, e ele passou a acusar eu de mentirosa e perseguidora. Aí eu falei, eu fiquei indignado de ele estar mentindo, e o fato de um delator que mente, ele está expondo toda a polícia, o Ministério Público e o juiz, né? Principalmente a polícia, porque ele tem ligações com bandidos, entendeu? Foi o que eu uma vez, tem um depoimento meu, que fala de uma vez que eu descobri que ele tinha sido, que ele estava mentindo. Bom, eu não vou entrar nesse detalhe, mas o que eu falei pro Sérgio Moura, na época, eu falei, olha, delator, se ele estiver em risco, ele tem que entregar tudo e todos. E se ele estiver em risco de morrer, tem programa de proteção de chimonha, né? É. E o Janene aí, te deu muita dor de cabeça? Também me deu, né? Ah, então, o que eu fico triste de tudo isso, o que me deixa indignado, é o investigado, até hoje eu estava lendo sobre um, sobre um, eu gosto muito de filosofia, Associação Permanente da Sérgio Moura, dialética rística, rística, não lembro mais ainda, não lembro a expressão. É quando o debate vira pro lado pessoal. Quando você investiga com uma pessoa, queira ou não, você entra no debate, no processo, no inquérito, o delegado, o promotor, o juiz, o advogado, o investigado. E aí quando o investigado começa a desqualificar a gente, entendeu? Chamar de perseguidor, chamar gente de abuso de autoridade, tem que provar, né? No começo, eu não vi a doença por inteiro. Ele chegou a ameaçar, chegou a ameaçar já você de forma intermediária, né? Por outras pessoas. Você se sentiu realmente ameaçado, Gerson? Não, o Zé Janel ligou pra mim em 2008, me cobrando de uma investigação em que eu tava abusando, que eu tava cometendo crime, que ele ia provar que eu tava cometendo crime, que eu ia perder meu cargo e tal. E é, me ameaçaram disso. Ele morreu mesmo, Gerson, ou não? Não sei, não sei. Todo mundo tem um corpo, né? Só Jesus que tem o corpo, né? Não é? E não viram dele, né? Então, se a sociedade quer saber, o que tem que fazer? Exumar. Não é? Ah, não pode, não pode o caramba. A sociedade, o poder é a mano do povo, né? Exatamente. O povo quer saber? Tem que se manifestar, não tem? É verdade. Agora, Gerson, me diz uma coisa. No seriado, a segunda temporada em específico, demonstra vários caminhos irregulares pra se chegar a informações, né? A história do Grampo lá, do Lula, com a Dilma, e tem outras situações, inclusive a participação do delegado do Celton Mello lá, que vai prender o Embraim lá na fronteira e tal. Você acredita que os caminhos legais, o que está descrito na lei, do jeito que é, dificulta o trabalho da investigação do Ministério Público, da Polícia Federal? Porque é isso que fica parecendo. Parece ali, pelo menos no seriado, que se você seguir muito a lei, a risca, e você não tiver coragem, não tiver um pouco de obstinação, o caminho é bem mais complexo, ou até impossibilitado pra se fazer justiça. É, aí você falou no ponto crucial, que é uma coisa que me toca. O povo precisa debater, construir eticamente e moralmente o que é justiça. Isso dá um debate de uma vida eterna, entendeu? Porque o povo tem que construir o que é justiça diariamente. O ponto principal é isso, a justiça. A justiça, só a justiça apacenta. Sem justiça não tem passo. O que o povo acha como justiça? É você, porque assim, aí você vai construir um outro debate. O direito, ele é meio, cujo objetivo final é a justiça, sem a qual nunca haverá paz social. Então é o seguinte, o direito, o conceito de justiça, e você for analisar isso aí, eu lembro que eu debati essa questão acadêmica. Na época, quando eu fiz minha tese em filosofia de direito na faculdade, eu debati um grande professor meu, falecido, e a gente teve um debate muito sério em cima disso. Do que seria justiça? Justiça, na minha opinião, é o seguinte, você pode ter o maior direito do mundo, direito subjetivo. Por exemplo, você tem o direito a receber do governo um milhão de reais de salário, de indenização, mas o exercício desse direito não pode interferir no mínimo de interesse público necessário para manter a paz social. Você compreende? Sim. Então se eu tenho direito a um milhão de reais de indenização, mas está faltando dinheiro no SUS, está faltando na educação, o que é prioridade? Então a pessoa não vai perder o direito, mas ela vai ter que esperar. Assim como a questão da investigação. O que se apura na investigação? A verdade real, né? Sim. É, então, e para ter uma verdade real, o que o povo precisa? Precisa de transparência ou sigilo? Ué, às vezes precisa do sigilo para poder manter o caminho, né? Será? Não é? Vamos supor que toda essa investigação da Lava Jato estivesse nesse patamar e lá atrás falassem que teve uma coisa ilegal. Iria ser no Lava Jato? Não dá, né? O povo ficaria em paz? Então é isso que tem que ser trabalhado, porque eu não estou aqui defendendo fazer nada ilegal. Nunca defendi fazer nada ilegal. O que eu critico é a dificuldade da investigação, porque se você for analisar em tese, minha tese, tá? Eu não sou o dono da verdade. O sigilo bancário, na minha opinião, ele foi construído. Porque, na minha opinião, porque ele está fundamentado em várias decisões judiciais, naquela questão do sigilo de correspondência ligados na Constituição. Ele não fala em sigilo bancário. E, no entanto, nós tivemos tantos entraves aí para poder investigar, ter que pedir autorização judicial para isso, entendeu? É uma construção jurídica. A sociedade, se tivesse mais instruída, mais participativa, ela não aceitaria isso. A sociedade hoje está partida ao meio, né? Falta de educação. Eu brincava, eu brincava para não chorar, né? Eu falava assim, o jornalista tem mais poder que o delegado. Pessoal, por quê? Porque ele tem sigilo da fonte e eu não tenho. E a sociedade merece o quê? O que o objetivo do repórter, da imprensa é? Trazer a verdade, não é? Sim. E a polícia também, né? A polícia também. Aí você vem de uma nuance, Pedro, da ditadura militar, em que houve várias arbitrariedades de policiais lá na ditadura, né? Você vê a história aí do delegado que eu vi, entendeu? E aí depois, eu falava assim, e aí depois, com a Constituição, ao invés de punir quem foi lá, quem cometeu o crime, né? Teve anistia, né? Eles se limitaram ao poder da polícia. Por exemplo, mandado de busca e apreensão. Antes, o delegado podia emitir o mandado. Hoje, só a justiça, né? Por causa das arbitrariedades. Depois da Lava Jato, acabou a condução coercitiva, né? Então, se você faz uma condução coercitiva, cujo o destino é a verdade, porque a investigação, ela tem que ser feita o quanto antes. Você quer esclarecer um fato? Tem que ser o mais rápido possível. Você tem que ter uma estrutura muito boa para a polícia e tem que ter transparência. Porque o que é mais importante? É verdade. Depois da Constituição, ampliou-se o poder da imprensa, não ampliou da polícia. Em tese, estou aqui falando a minha opinião. Agora, Jess, me diz uma coisa. Você mantém contato com algum dos seus colegas que hoje permanecem na Lava Jato? Por exemplo, a delegada lá, que é citada lá, que é a Érica Marena, está em Brasília, né? O Moro virou ministro. Você tem contato com alguma daquelas pessoas? Algum deles, em algum momento, eram seus amigos? Próximos, colegas mais próximos ou não? Não, não, não. Nunca. A minha esposa não conhece a Érica. O Márcio, ela conheceu, que foi meio escrivão na delegacia aqui. Aí ela que trabalhava em Curitiba. O Ministério Público todo aí, trabalhava em Curitiba. Aí você via assim, profissionalmente, né? O próprio Moro, você conheceu ele formalmente, né? Sim, sim, sim. Entendi. Só em audiências e algumas dirigências que eu ia lá falar com ele e tal. Mas, pessoalmente, família, não. Sem tomar cerveja, de ficar se encontrando, não, nada disso. É bom desmistificar isso aí, senão fica parecendo que o negócio é diferente, né? Agora, me diz uma coisa, Gerson, você tem fé que o processo hoje da Lava Jato vai realmente depurar o Brasil e vai melhorar as relações daqui a algum tempo? Quando a poeira baixar, obviamente que vão passar governos. agora, levantou uma discussão moral, uma discussão ética importante no Brasil, em meio à classe política, e é uma operação que continua encaminhada, continuam tendo várias etapas. Os políticos demonizam ela, tem um apoio grande da população e da imprensa, mas você acha que ela vai ser capaz de ajudar a iniciar um novo caminho para a política e para a própria sociedade brasileira? Você tem essa fé? A Lava Jato foi importante, sim, para despertar na sociedade, o sistema, o mecanismo. Agora, isso tem que... Nós precisamos de uma construção cidadã constante, aliás, para a minha opinião, ainda está muito incipiente a questão da educação. Nós temos que, se reforçar a educação, aí melhora. Isso vem por anos, por anos, 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 falando isso aí, defendendo, e as pessoas, infelizmente, hoje a gente sabe por que que não implementam, né? Por que? Até você, se você ler o livro do Frei Beto, na época do governo Lula, que eu apoiei na época, lá em 2002, né? Ele acreditava. E ele entrou, até por causa dessa proposta, de implementar a educação cidadã no governo Lula. E depois, em 2005, o Mestralão, ele saiu e editou dois livros, Diário de Foder e a Mosca Azul. E se você ler ali, a impressão que eu tive ali no livro Diário de Foder, é que o governo de coalizão do PT, os partidos co-ligados, não queriam a educação cidadã, entendeu? Por quê? Se você educa o povo, o rau eleitoral vai pra onde? E isso você vê que isso continua. Tem duas questões que passam aí, uma questão fundamental que passa aí pela sua, que é um momento de discussão do país, que eu acho que passa bem pelo que era o teu trabalho, que é aquela mudança que o Sérgio Moro propôs do COAF, né? Sair da fazenda e ir pro Ministério da Justiça, ele conseguiu, o governo tinha feito isso, e agora os políticos tomaram o COAF de novo e devolveram pra fazenda. É fundamental isso, realmente pra investigação dos crimes financeiros, que esteja mais próximo à polícia, o órgão da Receita que, como manda, que acompanha as movimentações bancárias? Na verdade, é o que eu sempre defendia, a transparência, a educação cidadã e transparência. Pra mim, foi um marco na investigação à Lava Jato, mas antes da Lava Jato, teve uma investigação que eu participei que foi um divisor de água, sabe? Uma técnica que nós fizemos foi a investigação com a CGU, Ministério Público, a Receita Federal e a Polícia Federal, que é aquela operação parceria que teve aí em Londrina, que prenderam o pessoal do Ciaf, não sei se você conheceu aí. Não. Nós fizemos um sistema de que todas as decisões do Jair Jumoro, ele compartilhava todas as informações, por exemplo, as informações da Receita, da CGU, as informações do Grampo, as informações do Ministério Público, eram todas compartilhadas entre os membros da investigação. Entendeu? E depois, quando deflagrou a operação, foi dada publicidade à sociedade e o trabalho fluiu muito rápido. Entre a operação e a condenação, foi muito rápido. Por quê? Porque havia compartilhamento. E é o que eu sempre defendi, que tem que ser tudo compartilhado, tem que estar facilitado para o delegado com desinvestigação. Entendeu? Mudou o panorama para o delegado federal hoje? A Polícia Federal mudou de status depois da Lava Jato? Olha, ainda precisa muito mudar. O ambiente na Polícia Federal, para a minha opinião, não é muito bom. É uma briga de categorias muito grande que eu já venho há anos falando. Aqui em Portugal, onde eu estou hoje, eu tenho conversado com um colega, que é daqui, da alta cúpula da polícia, e eles fizeram um caminho inverso do que foi feito na Polícia e na Receita Federal, sabe? Que é um trabalho de agregar as categorias. Na Receita Federal, onde eu já trabalhei e na Polícia Federal, um trabalho de desagregação, que isso só divide. Quando há divisão, a coisa não flui, né? Entendeu? Então, a Polícia Federal precisa melhorar bastante nesse sentido. Tenho debatido com alguns colegas, aposentados, nesse sentido. Gente, nós temos que integrar, unir, educar, participar. sem isso, a gente não vai conseguir. Daí a gente vai estar sempre suscetível a políticos inescrupulosos, que ficam fazendo barganha política. E nomeando, né, também, né? Tomando decisão, nomeando. Então, aí a questão que eu venho falando para vocês no começo da entrevista, educação cidadã, dar saber ao povo para exercer o poder. Exatamente. porque está permitindo... Será que o povo concorda com isso que eles estão fazendo? Eu não sei. Eu não concordo. Você concorda? Não. Agora, me diz uma coisa. Esse fio puxado da Lava Jato que começa lá, que volta lá na história do Banestado e vai puxando, puxando, chegou... Está acabando o mundo, né? E não acaba de conseguir relacionar os escândalos a Lava Jato vem apurando em vários estados, em vários políticos, em vários níveis do governo. Agora, tem uma hora que essa operação tem que ser encerrada, tem que se modificar o foco, porque já está durando bastante tempo, né? Há um limite, há uma previsibilidade de limite pelo que você conhece como delegado dessas investigações ou isso pode continuar... Esse fio que foi puxado pode continuar ainda por muito tempo desfazendo esse casaco de crochê, de tricô aí? O que pode desfiar? Pode, depende do povo, né? O povo tem que cobrar, tem que participar, porque políticos querendo desqualificar, querendo enterrar, tem tudo direito. Isso que acontece nessa área pode acontecer aqui. Tem que participar, o povo tem que participar. mas às vezes tudo se revela com um único deslize. e aí l e aí Legenda Adriana Zanotto